Cleo Pires se casou três vezes com o atual marido. A história da atriz com o empresário Leandro De Luca é antiga. Os dois se conheceram em 2017 através de uma amiga e logo no primeiro dia a química bateu. Mas o primeiro beijo só aconteceu alguns encontros depois. Acho que na terceira vez que a gente se encontrou a gente ficou. E aí a gente ficou uns cinco meses, eu acho, assim, ficando, mas eu não queria namorar. Cleo percebeu que estava apaixonada e por isso decidiu dar um perdido em Leandro. O empresário tentou retomar contato com a atriz, mas por medo de se envolver, ela deu um passa-fora nele. Ou a gente namora ou acaba aqui. E como eu não quero namorar. Se o cara me ganhasse, ia começar um joguinho de poder, porque era sempre isso que acontecia. Os dois ficaram três anos sem se falar, até que em 2020, Cleo teve um sonho com Leandro. Acordei morrendo de saudade dele e mandei uma mensagem, porque o dia passava e aquela sensação do sonho não passava. O empresário, no entanto, não respondeu à atriz, que foi vasculhar as redes sociais e descobriu que ele estava casado. No dia seguinte eu mandei uma mensagem, falei, Le, fui fuçar sua vida aqui para entender porque você não tinha me respondido, e vi que você está casado. Eu quero deixar claro que isso não é uma cantada, tá? Aí ele me respondeu e falou, não, cara, é que ontem foi o dia que eu me separei. Tempos depois, os dois se reencontraram e começaram a namorar. O primeiro casamento aconteceu em julho de 2021, meses depois de assumirem o romance. Segundo Cleo, não houve pedido. Os dois decidiram oficializar a união por motivos de trabalho. Por isso, a cerimônia foi bem íntima e repentina. Na ocasião, os noivos fugiram dos padrões ao usarem roupas pretas. Estávamos saindo da pandemia. Casamos em um cartório vazio. Só o pai dele, a mãe dele, devia ter oito pessoas no casamento. Depois, meus pais fizeram uma comemoração para mim no Rio. Minha mãe, meu pai e Orlando. Um ano depois, a atriz e o empresário renovaram os votos em uma cerimônia religiosa, também intimista, no Cantomblé. Abençoados no Axé com o amor da família e dos padrinhos. Em julho de 2023, Cleo e Leandro decidiram fazer uma terceira cerimônia. Dessa vez, o casal celebrou a união à beira de uma cachoeira em Goiânia, com a presença de amigos e familiares, todos vestidos de branco. Cleo entrou ao lado da mãe, a atriz Glória Pires, em um caminho enfeitado por pétalas de flores e ao som do padrasto, o cantor Orlando Moraes. Mais um momento mágico nas nossas vidas. Reunimos as famílias, louvamos os antepassados e manifestamos o amor, a união e a vida. Para mim, todo ritual é importante. No casamento, é reafirmar o amor, a parceria e o comprometimento. Foi lindo. O que achou da história de amor de Cleo Pires e Leandro de Luca? Conhece alguém que se casou mais de uma vez com a mesma pessoa? Zapiando. Zapiando.